O que é que foi? Que eu queria? Ai, desculpe! Ela tá traindo! Ela? Como é que você ousa fazer isso? Não tem problema, dá pra ficar fora disso? Não tem problema! Caso você não tenha fúlio, me solta! A gente não tá namorando! Com certeza a gente vai fazer isso, tá bom? Ô garota! E você é que me levanta? Bora! Quando eu estava em casa, eu não deveria estar na mão, por favor! Será que você pode acreditar em mim? Eu não sei! Eu não sei! E aí 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 Tchau, tchau.